O SESC realizou na Unidade Ler, município de Indiaroba, o projeto Prevenção às DSTs Aids, reunindo 100 alunos do Colégio Estadual Arquibaldo Mendonça. Fomentar um espaço de reflexão e discussão com a população juvenil é um dos objetivos do SESC através do trabalho de educação e saúde, promovido sistematicamente pela instituição em suas unidades operacionais. O SESC tem esse trabalho educativo com foco de transformação. A gente reconhece que é um trabalho que não é feito pontualmente, porque esta culminância é fruto de um projeto que aconteceu durante todo o ano de 2017. E não é à toa que está aqui em Indiaroba. Foi feita uma análise do cenário de Indiaroba, o quanto que nós temos de jovens grávidos em Indiaroba e que por isso o projeto foi realizado aqui. A gente percebe que ainda por ser um assunto atual, mas ao mesmo tempo ainda tem muito preconceito. A gente vê a brincadeira, vê o sorriso, mas no fundo, no fundo, uma série de dúvidas eles conseguem tirar aqui. Então para o SESC é um espaço de reflexão, de oportunidade, de trazer essas pessoas a uma realidade que, agindo com consciência, não terão graves consequências. Então a gente trouxe pessoas que têm gabarito para estar conosco para fazer a culminância desse projeto, que é um trabalho onde a gente pretende trazer pessoas mais saudáveis, conscientes e que eles possam ser multiplicadores principalmente. Porque a gente sabe que o universo que está aqui hoje não é toda a juventude de Indiaroba. Então esses meninos que estão aqui vão levar essas informações para onde eles estiverem, nas famílias, na escola, em todo o ambiente que eles frequentarem. Então para o SESC é gratificante e um estímulo, porque a gente percebe que a cada passo dado há um longo caminho a percorrer. E a saúde é fundamental, atrelada a um processo educativo. O médico Almir Santana foi um dos palestrantes do evento. De forma interativa, ele esclareceu dúvidas sobre gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e formas de prevenção. O caminho é esse. O caminho é tentar mudar, tentar provocar uma reflexão jovem sobre a necessidade da prevenção. levar a eles o conhecimento é um ponto inicial para a prevenção. É lógico que um evento desse, não vamos dizer que automaticamente, a partir de hoje, eles vão se prevenir. Mas é um ponto inicial. Outros trabalhos devem ser feitos, precisam ser feitos na escola. Mas aqui é um ponto importante, essa oportunidade de conversar com eles. Eles têm a chance de fazer perguntas, de tirar dúvidas. Então isso é de grande importância. Sem dúvida, o SESC está de parabéns por promover esse evento com os estudantes da escola pública. Psicólogo José Augusto dos Santos também participou do projeto e fez uma interface das drogas com as doenças sexualmente transmissíveis. Quanto mais cedo as pessoas buscarem informação, aumentar seu nível de informação em relação à questão das drogas e de outras coisas também, a gente pode botar as doenças sexualmente transmissíveis nisso, a prevenção, as DSTs, mas principalmente na questão das drogas. À medida que as pessoas se informam da própria substância, a droga, o que é cada droga, à medida que a pessoa se educa para isso, à medida que a pessoa começa a aumentar seu nível de informação em relação às drogas, ela começa a tomar conta de si própria, ela começa a cuidar de si própria, ela começa a aprender a fazer escolhas. Então as escolhas vêm do nível de informação alto que as pessoas adquirem. E a repressão, pelo contrário, a repressão é uma coisa que vem de cima para baixo. Então a educação, que é esse nível de informação que eu estou falando, ele vem de baixo para cima. Ele vem da família, ele vem da escola, ele vem da própria vontade da pessoa em querer se informar em relação àquilo. Eu acho que é por aí que se faz o caminho da prevenção em relação às drogas. A programação seguiu até o final da tarde, com as apresentações de Esquete Teatral e da Orquestra Jovem do Sesc, formada por alunos da comunidade. Legenda Adriana Zanotto